Arranca na próxima sexta-feira a 29ª edição do Mítim Internacional do Porto. Na apresentação do evento, a mensagem destacada foi a ausência de uma seleção nacional e o alinhamento da Federação Portuguesa de Natação em relação aos mítings organizados pelas associações. Uma das coisas que nós alimentamos de facto é que não haja um aproveitamento da tutela, e quando falo tutela falo na Federação Portuguesa de Natação, para, por exemplo, trazer aqui uma seleção, uma seleção portuguesa, que não nos ilustrava aqui este mítim. Porque uma das coisas que a nós nos custa encontrar uma justificação é quando somos interrogados pelos países que nos visitam, que nos perguntam onde é que está a seleção nacional. E nós brincamos com uma coisa séria, dizendo que a seleção nacional, que está integrada nos clubes nacionais que estão aqui no mítim do Porto. Isto é, digamos, é um lamento, mas manda quem pode, obedece quem der. Em entrevista ao Clores, o presidente da ANNP falou ainda da importância da presença dos melhores nadadores portugueses nos mítings. E seria bom para nós que os melhores, alguns que não estão cá e outros que estão presentes, que fosse quase como que é obrigatório em estarem todos aqui presentes, porque isto é a natação nacional, isto não é a natação, não é a natação regional, não é a natação da Associação de Norte Porto, é a natação nacional. E acho que neste tipo de eventos deviam estar sempre presentes os melhores. Nesta prova, estarão presentes cerca de 400 nadadores, entre os quais vários atletas internacionais. Dinamarca e Coet são os países estreantes no mítim. No total, estarão representadas 50 equipas. O grande número de inscritos leva a organização a repensar a estrutura do mítim. A Associação já considera a hipótese de estender a duração da prova para 3 dias no ano que vem. O vereador da Câmara do Porto promete que a proposta será ativa em consideração. Mas é uma questão de nos sentarmos à mesa, de olharmos para qual é o desafio da Associação de Natação e percebermos se valoriza o evento, se valoriza a cidade e se temos capacidade de corresponder ao desafio. No mítim do Porto, os atletas poderão obter os mínimos que garantem a participação nos mundiais de absolutos e júniores. Além disso, as 14 inscrições com tempos abaixo das melhores marcas do evento fazem antever bons resultados. Esperamos que sejam batidos mais alguns recordes. O ano passado foram dois recordes. Este ano estamos a contar com mais alguns. E isso é sinônimo de qualidade do mítim. Adelina Almeida, diretor da prova, explica a fórmula do sucesso daquele que é o mítim mais antigo em Portugal. Muito trabalho, muita dedicação. Só isso. Nos dias 3 e 4 de junho, o Clórus vai estar em campanha a cobrir o evento.